Esta segunda-feira, dia 7 de janeiro, é um dia que vai ficar na história da televisão com a estreia do novo programa de Cristina Ferreira, na SIG. De um lado, Manoel Luís Borcha com Maria Cerqueira Gomes na TV, do outro Jorge Gabriel e Sónia Araújo na RTP. Há espaço para todos os gostos nesta guerra das audiências dos programas das manhãs dos canais generalistas. Quem não ficou indiferente a este acontecimento foi a apresentadora da RTP, a Nia Ribas de Oliveira, que utilizou a conta de Instagram para elogiar o trabalho dos colegas de profissão. As manhãs em televisão estão ao rumo, cada programa mais apetecível do que o outro. Gosto muito de todos os profissionais envolvidos nos três, por isso, bom trabalho, amigos. Até já, pode oer-se na publicação. Pés das pessoas mais bem formadas em televisão Maria Cerqueira Gomes gostou de partilhar e comentou com o coração e um emoji a mandar um beijinho. Também Pedro Cristin gostou desta atitude e deixou uma reação, escrevendo Tânia, pés das pessoas mais bem formadas em televisão. És uma pessoa muito... Mãe do outro...